Boa noite, obrigado pela pergunta, Suzana. A cultura, a história de Santa Luzia é uma cidade tricentenária e merece todo o carinho e todo o respeito. O que precisa nessa cidade aqui é ter pessoas qualificadas. Eu, sinceramente, eu nem sabia quem era o Ulisses até ele virar secretário. E até hoje não sei, sinceramente. Só vi a imagem dele em redes sociais. Porque eu nunca vi ele pessoalmente. Ele é político, é o cara que... E só complementar a pergunta. Eu lembro que você falou que iria buscar só pessoas técnicas para responder as pastas. E o que ele é técnico na cultura? Na cultura eu acho que ele não é técnico em nada, para te falar a verdade. É uma pessoa da minha extrema confiança, mas que se cercou de pessoas muito técnicas. E que tratam cada matéria com o devido carinho e respeito. Temos aqui a Casa da Cultura, que até hoje está fechada. Temos um dos únicos teatros de currais do mundo. Esse aqui é o palco do teatro. É um palco pequeno, mas tem duas entradas, pelas coxinhas e para os camarins. Aqui na parte de trás do palco, nós temos os camarins com dois banheiros. Mas eles estão em um estado bem ruim de conservação. Esse aqui nem está montado. O teto também precisa de conserto. Temos aqui também vários acervos culturais e históricos que não são olhados com o devido respeito. Todos os segmentos, todas as matérias devem ser olhadas com muita responsabilidade. E tudo isso passa por um combate ferrenho à corrupção que deve ser feito aqui na cidade de Santa Luzia. Não trazer secretários investigados em máfias ligados ao Estado do Espírito Santo, que foram execrados de Nova Lima, para mandarem nessa cidade. Essas pessoas têm outros compromissos que não são com as pessoas aqui de Santa Luzia. E é por isso que a cultura e a história não fazem parte nesse mandato de prioridade do governo. Vários moradores e líderes comunitários de Santa Luzia formaram uma comissão e durante 140 dias analisaram várias obras do município. Eles acreditam que muitas delas estão com irregularidades. São obras que estão paralisadas ou com os trabalhos atrasados, como esta, a construção da Unidade Básica de Saúde do bairro Duquesa. A placa anuncia a conclusão para setembro deste ano, mas nenhuma parede ainda foi erguida. Os trabalhos, orçados em quase um milhão de reais, estão na fase de terraplanagem. Fomos até o endereço da sede da empresa, que consta no contrato. É uma casa que fica no bairro Tupi, em Belo Horizonte. Procuramos pelo responsável pela Portal Serviços Imobiliários, mas ele não estava. Também tentamos falar com ele por telefone, sem sucesso. Por meio de nota, a Prefeitura de Santa Luzia afirma que todos os processos licitatórios são realizados cumprindo a lei e que toda a documentação das empresas é checada. Ainda segundo a nota, as empresas estão legalmente constituídas, possuem regularidade fiscal e cumpriram integralmente os requisitos de habilitação. Mas o denunciante que mostramos no início da reportagem contesta. Se as empresas que ganhavam algumas, era porque falou muito abaixo do preço de custo da obra. Na Praça da Juventude, o projeto é para a construção de uma pista de skate. A obra deveria ter sido concluída em dezembro passado, mas a construtora Centro Minas Empreendimentos rescindiu o contrato e o valor já pago pela Prefeitura foi perdido. Eu acredito que daqui 20 dias a gente vai estar licitando novamente para iniciar essa obra aqui, a pista de skate, que é um projeto nosso, desde o nosso governo. E o valor investido aqui, o que acontece? O valor investido é a contrapartida que foi dada pelo município. A verba federal ainda continua depositada, até que ela possa ser concluída, assim que a gente licitar a nova empresa. Mas é um dinheiro perdido? É um dinheiro perdido, já que a empresa rescindiu o contrato com a Prefeitura. Fomos até o endereço que consta no contrato. Segundo o documento, a sede da construtora fica em contagem, neste prédio comercial. No local, não encontramos nada. Há informação de que a empresa funcionou no prédio há alguns anos. Fizemos contato por telefone e a atendente também não informou o atual endereço da construtora. Não se encontra, não. É, né? E qual que é o endereço de vocês? Eu não tenho autorização para conseguir o endereço. Tentamos falar no setor jurídico da empresa, conforme orientado. Tentamos falar no outro número, mas ninguém atende. A construtora Centro Minas Empreendimentos também era responsável pela construção de outras três unidades básicas de saúde no município. Você viu que nós tentamos ligar para todo mundo, ninguém deu satisfação de nada, né? Você viu. Só um cara que falou, né? O resto tudo não está em casa, não atende o telefone, o departamento jurídico não atende, o outro não quer dar endereço, o outro não dá telefone, não dá nada, né? Assim como a segurança, a educação, a saúde vão de mal a pior, porque os interesses que estão em jogo nessa cidade são interesses politiqueiros, eleitoreiros e financeiros. Então a população de Santa Luzia tem que acordar para isso. Dia 24 é um momento importantíssimo para isso, para que elas escolham de forma coerente, de forma responsável, quem vai ser o responsável pelos próximos anos de administração. Uma cidade que arrecada em média meio bilhão de reais por ano. Então nós estamos falando, porque essas eleições definem também a próxima reeleição, um orçamento de aproximadamente 3 bilhões e meio. Então é o momento da cidade poder sair desse sufoco, desse estado de abandono. Então precisamos de pessoas sérias, honestas e competentes para dar o devido respeito e a dignidade do povo de Santa Luzia.